Celso Greco é o fundador da Bolsa de Valores Sociais no Brasil, que tem uma experiência fantástica sobre o que é uma Bolsa de Valores Sociais. Explique-nos em primeiro lugar. Bolsa de Valores Sociais, Fátima, boa noite, é inovação social na prática, aberta e possível para qualquer uma das pessoas que estão aqui nos assistindo na televisão, no auditório. Então, a Bolsa de Valores Sociais, ela é a replicação do ambiente de uma Bolsa de Valores, porque ao invés de empresas cotadas, tem organizações sociais que são cotadas nessa Bolsa. Ao invés de investidores que se preocupam só com lucro, você tem doadores, que nós chamamos de investidores sociais, porque eles se preocupam com o resultado, com o acompanhamento do dinheiro que eles destinam a um projeto social. Então, nós nos apropriamos dos mesmos conceitos do ambiente de uma Bolsa de Valores para reproduzir isso para as organizações sociais. A Bolsa de Valores Sociais em Portugal, ela acontece em parceria com a Euronext Lisbon, que é a Bolsa de Portugal, com o apoio das fundações EDP, a Gulbenkian, e com a Caixa Geral de Depósitos, que é o banco oficial da Bolsa. É uma plataforma de internet. E há uma série de instituições que já estão nessa Bolsa de Valores Sociais. E são apoiadas justamente também por estas instituições que aqui estão, a Gulbenkian, a EDP. Exato. Nós temos hoje 22 projetos cotados. Então, o que nós buscamos são 22 projetos que atuam nas causas e não nas consequências dos problemas que a gente tem discutido aqui. Quando a gente tem um país que tem questões de pobreza, de fome, de exclusão social, pessoas nessa situação de risco social, e elas precisam ser atendidas, nós estamos lidando com as consequências. A Bolsa de Valores Sociais procura cotar projetos que vão nas causas e que apresentam soluções sociais, respostas sociais para essas questões. E eu digo que ela é tecnologia social, é inovação social na prática, porque ela é uma plataforma de internet, no site bvs.org.pt, onde qualquer um de nós pode entrar no site, olhar os projetos, escolher um deles ou uma área, e determinar quanto quer transferir para aquele projeto. E depois, como é um investidor social, vai poder acompanhar o que aconteceu com o dinheiro, como é que a organização utilizou aquela verba que ela recebeu, e que resultados, que impactos sociais isso está trazendo para a sociedade.